Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Conselho de Tarot. Essa semana com várias estreias aí de planetas em suas casas, né? Vênus em Touro, Marte em Ares e uma grande retrogradação longa de Plutão em Aquário. Então vamos ver o que todas essas energias muito bem domiciliadas vão trazer pra gente de potência essa semana com o conselho do nosso amigo Tarot. Então vamos lá, se concentra e escolhe a tua carta. Se você escolheu a carta de número 1, nós temos o 9 de espadas. Muito cuidado com o seu mental essa semana, tá? Essa é uma carta bem dolorosa pro nosso mental, porque ela coloca a gente naquele estado de perturbação. Ansiedade, insônia, tudo aquilo que acaba moendo a gente por dentro, os nossos sabotadores, todas aquelas falas opressivas que a gente sabe muito bem como conduzir pra deixar a gente ali, né? Ai, credo, por que a gente faz isso com a gente, né? Mas enfim, esse é um movimento natural nos dias de hoje, as pessoas estão muito aceleradas mentalmente, mas vamos botar um pezinho no freio aí? Como? Vamos dar realidade ao tamanho do bicho, minha gente. Não adianta a gente embarcar nesse novelo, tá? Tá vendo que tá entrando nessa aceleração? Tá vendo que tá ficando com os pensamentos muito autodepreciativos? Vamos respirar fundo e vamos trazer realidade pra isso? Claro que se você precisar de ajuda profissional, procure, não pense duas vezes antes de fazer isso, tá bom? Procure mesmo, porque essa é uma carta que pede essa ajuda, até mesmo pra direcionar a tua mente para os caminhos certos. Porque a gente às vezes se perde realmente dentro dessas fiques que a gente cria na cabeça da gente, e geralmente umas fiques cruelas, né? Então vamos alinhar esse pensamento? Vamos trazer realidade? Isso é verdade? Isso já está manifestado? Mas é grande desse jeito? Será que eu não consigo trazer uma dimensão um pouco mais real pro meu problema? Nem sempre o problema tem solução aquela hora, e às vezes se não tem solução, a gente tem que deixar ele ali num cantinho, germinando até que eu consiga ter clareza diante daquilo. Ficar remoendo e dando volta ali em torno do problema, principalmente sem pedir ajuda, não vai fazer com que o problema se resolva sozinho e você não vai ter um mental bem alinhado pra poder resolver. Então vamos respirar? Vamos pedir ajuda e vamos se reorganizar mentalmente pra que você não entre nessa elipse muito perigosa, nesse mental muito acelerado e muito autodepreciativo, tá? Se cuida! Carta de número 2, o 8 de paus. Parece que alguém aí entrou na onda de Marte em Ares, né? Aceleração, né? Ação e reação, aquele movimento em nome do movimento, né? Essa é uma carta muito ativa em relação a isso. Então tu pode sentir que vai ter uma semana que vai voar, ou tu vai sentir essa vontade de fazer essa semana render, né? É uma carta muito boa pras motivações, né? Pra fazer coisas, realmente projetar coisas, fazer movimentos ativos mesmo, de realização e execução. Muito bom se você tiver nessa pegada e direcionar isso para esses feitos. Mas se você tá um pouco perdido e acaba ficando só com isso de uma forma interna dentro de você, pode fazer com que você entre num movimento um pouco mais desgastante, né? Porque ter toda essa potência e não direcionar ela para uma coisa prática pode ser aflitivo. Então tome cuidado principalmente para não ser reativo nos teus movimentos. Aquela coisa de esperar que às vezes a coisa aconteça. Calma, tá? Espera que a coisa aconteça, espera que a coisa se manifeste diante de você, não se precipite. A gente tá com sol em touro aí, ele ajuda a gente a ter esse olhar um pouco mais paciente. Então aproveite essa energia para que você não se precipite, para que você não se acelere, para que você não dê, né, com a cara, os burros na água, como dizem, atravessar a carrocinha, né, na frente dos bois. Então calma, usa essa energia de uma forma bem canalizada para os teus projetos, para aquilo que tá travado há um tempo, que você precisa fazer girar. Muito boa essa energia, mas se você direcioná-la para essa maneira mais reativa e impulsiva, pode ser que você não colha o melhor dessa energia. E carta de número 3, a carta dos 5 de espadas. Ai, 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 muita carta de espadas aqui nessa semana, hein? O que que tá acontecendo com vocês? Já tá preocupada, viu? Mas tá, vamos lá com essa carta. Cuidado com as batalhas que tu compra essa semana, tá? Às vezes não, sabe, não vai, né? Não faz sentido, não precisa às vezes. A gente olha para aquilo e sente, né, que eu tenho que batalhar, que eu tenho que ir em busca, que eu tenho que fazer um movimento, e muitas vezes é um movimento de luta que tá mais ligado à briga do que de batalha para conquista, sabe? Aquela coisa de discutir, tá muito ligada à troca de ideias, à comunicação. Então tu vai num embate que tu sabe que tu já vai fracassada ali, tu já vai derrotada, ninguém ganha. Nem a pessoa com quem tu tá debatendo, nem a pessoa que tá debatendo contigo, é derrota certa para todo mundo, algumas batalhas não valem a pena. Algumas disputas não têm vencedores. Então cuidado com esse movimento. E aqui a gente tá falando de um movimento que tanto pode ser com o outro, quanto pode ser um movimento interno, tá? Quando tu entra em umas disputas e uns embates mentais, e que tu fica naquela, mas e se eu tivesse feito? E se eu fosse fazer? E o famoso esse, né? Não rende nada esse esse, não te traz nada, não te leva a lugar nenhum. Se fosse para te fazer alguma coisa que teria feito diferente, mas não fez, massa, fez do jeito que dava para fazer, né? Se contente com isso e fica orgulhoso, inclusive, tá? Então muito cuidado com esse movimento de lutar batalhas que não são tuas, lutar batalhas desnecessárias nesse momento, porque não existe uma energia de ganho nisso. Muitas vezes a gente só tem que olhar para a situação e aceitar. É o que tem para hoje. Eita semaninha, né? Sabia que esse martinhares ia ser um tanto quanto bélico ali, mas vamos usar essa energia para o lado bom, né? Não existe energia boa, não existe energia ruim. As energias estão aí disponíveis e a gente tem que saber fazer o melhor delas, né? Então, devagar aí, galera, essa semana, usem o conselho do tarot para direcionar essas energias para um bom caminho. Eu espero que essa mensagem tenha sido assertiva para ti, mas se tu precisar de um direcionamento mais específico para o teu caso, me chama, acessa esse link na descrição do vídeo que a gente marca o teu atendimento. Eu vou ficando por aqui, desejando uma semana abençoada para vocês. Muita calma nessa hora, minha gente. Um beijo da bruxa e até a próxima. Um beijo da bruxa e até a próxima.